I need no speed Toma, vai tomar, vai tomar Oxi, boa! Eu não pego skill nenhum Como é que faz pra pegar kill nesse jogo? Eu esqueci E aí galera, tudo bem com vocês? Haha, então tá bom demais hein? Ai 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 Não tá bom demais mano, tá bom demais apesar de eu ter tomado uma porrada ali Mas tô aí com mais um dotinha dois pra galera Vai lá, vai, vai Nossa, não tem courier velho, eu não acredito nisso Tomei, obrigado, de nada Que adoro Que adoro Ah ah Hum Hum Compelled to battle Um Um Uh Quintes Um 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 Quintes Eu preciso Um 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 O dragão espera! Caramba, caramba, cara, caramba, cara, cara! Não sei porque eu estou cantando, mas eu estou cantando! Enveno negão! Pintos são salvador! Camaleão! Eu não preciso de esteve! Pintos são salvadoras! Pintos são salvadoras! Quem chamou a dragão? Eu sou o Camaleão... Pegar um... Botar... Por, por favor! O que é isso? O que é isso? Que velho! Demorou demais! Quanto mais rápido você soltar a bola, mais dá negócio! Você ganhou! Oh, irmãos! Valeu! Valeu! Vai, bate, bate! Puxa! Puxa a bola para o cara! Parece que mesmo? Você está distribuindo bola para vocês, nem seus safados! Comprei as suas! Eu estou empurrado, eu não estou nem aí, vamos ver. Vou na runa top. Caracaramba podia ser invisibilidade. Mas não é não, mas eu não tenho feito. Onward! Primeiro negão, entregar o cavalo, machucar a malha. Vou não entrar por trás desses caras. Claro. Of course. By the shield of Slam. Yes. Fork your leader. Attack. Onward. Onward. Quase. Quase. In strength is victory. Your leader tower is under attack. Fé da puta. Who calls the dragon? Eu vou te dar boro também, você vai vir comigo. Yes. Vou te dar boro? Por que meu plano? O dragon espera. Quantas indícios que eu vou te dar para armar? Porque... Of course. Está muito mais que ele. Forward. Será que eu comprei essa aqui no top? Será que eu comprei essa aqui no top? Acho que é ela mesmo. Mega aí, mega aí. O que eu vou te dar para armar? O que eu vou te dar para armar? Quisar vir aqui no top? Velho. Vou deixar além desse. Como assim. Vou dar coragem para eles. Espera aí. Deixa eu ficar mais avançado um pouquinho. Eles vão vir em mim. Eles vão vir em mim. I'll melt this down for honor. Voltam das escadas. Eles vão vir em mim. Who calls to drag em mim? Vai lhe roste. Hire Aguilar. Eu recebi direitos. The night of thearing. Opposite. Dread into the frame. Good game. I'm taking this. Compelled to battle. Compelled to battle. Demorou. Depois você volta ai, para a gente trocar uma ideia com esses caras. A ver. O quê? O Roblox. O Roblox está aqui. O Roblox está aqui. Vamos. O Roblox está aqui. Ele está comendo? Sim! Ele está parando. Toma A arma é meio que eu vou esconder aqui, até pegar uma mana Ele tá meio de espírito, velho, já dá pra me lutar e dar dois stunts Então já tá indo O que é isso? Tentei, mas foi mal Gente de meia mulher Negão de salvador Alguém pegou o Runatop? Não tenho nada aqui pra ver Esse aqui pra dar uma arma assim? Ai pega pega pega, eu sei que tem gente ali Vai lá Puxa Que nome do Brody Você quer vir em mim Brody? Sério que você quer vir em mim? Mas bem que o Brody já tá Fortinho velho Fortinho esse Brody já O que eu faço aqui velho? Vou fazer uma Sanji Acha mesmo Acho que é o melhor Vai, vou deixar ele pra mim Você pega esse aqui primeiro Obrigado Precisava não Vai tomando, vai tomando, vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai tomando Vai Vai tomando Vai, vai, comecei Vai tomando Vai tomando Vão, vai um Vai tomando Vão, vai, tomando E grande Me fazbilir Ele trabalha Ah, que bosta Péssimo, cara A maior volta que eu tava aguentando a T1 foi na T2 Tem que se fuder mesmo Nunca façam isso, gente Água Tinha outros que vão arrumar a lava no pote Quem chamou o DRAGON? Dias estruturas não se preparam Minha, Minha, Minha Minha, Minha Minha, Minha 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 Tch 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 Norris Boa Falta mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vou pegar aqui Ah, me matei Um Tch 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 Não tem nenhuma ward no mapa, cara Olha que temzinha de chamar mesmo Tem esse Temer aqui que Mandava as mensagens lá que não são no time Rolar eles e cadam Tch Não sei Aqui O que é isso? O que é isso? Nós temos sentinelas O Necco tá fazendo o que velho? O Necco tá fazendo... Eu É, é possível! É possível! Ata! É, vê que tem um dono! Sai fora, sai fora! Eu tenho que bater, velho! Eu tenho que bater! Eu estou de... estou de... estou de... estou de... estou de... estou de... Nossa! Pô, gente! Tem uma galera no bot aqui, velho! Que não dá pra gente pegar sozinho, não! Um negócio até agora, no jogo todo, velho! O dragão espera! O dragão espera! Ata! Quem chamou o dragão? Se não pode ir com eles, compre por eles, né? Sim! Já dizia o velho conhecido do refrão Pois sim O dragão espera! Se é um dragão para nós! Não pode ir com quem faz! Vai, vai! Vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Vai, vai! Tem alguma coisa ali? A gente tem não. Então vamos bater aqui, velho. Deixa eu ver como é que tá meu regenho. Tô com o nível 3 ali, com 14 de regenho. Tá bem. Com o armor desse lenzinho aqui. Já me ajuda a não tomar muita porrada. Mas é que eu tô com muita porrada, velho. Já morri 3 vezes. Pra variar eu sou o que mais morto. Só pra variar. Vai, né? Não precisa se conviver, mas será que eu vou com o tempo? Ele tem lutado, hein, cara? Ele tem lutado no cara, é um negócio, não? Eu tenho um TP pra ir, velho. Vou pegar aqui. Preciso de mais TP, cara. Tô andando muito sem TP. Será que eu não teria espaço também direito? Vou pegar aqui. Atrás de vocês aí. Tô e vamos lá. Matou quem, patou quem? Matou quem, patou quem? Ah, que droga. Já to muito forte. Vamos armar melhor. I'll battle this for now. How far are I т you? Come on! Corre, corre! Não, deixa, deixa, deixa Teimando que estuprou Chantice, sai fora Cortando ai meu, vamos segurar isso aqui Que slow do capeta mano A gente vai se dar um tiro O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu vou sair do outro lado O que é isso? 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 Sim, sim. Quer saber? Vamo embora, vamo embora. Vem, 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 vem. Nossa, velho. Nossa, né? Demorou pra aparecer, cara. Foi-o, foi-o. Uai, velho. Vamo ficar quietinho agora, velho, de novo. Coloca ela pra gente. Firmar mais book. Uperset, tem que ver, por isso. Vamo ficar quietinho agora. Vamo ficar quietinho agora, velho. Vamo ficar quietinho agora. Vamo ficar quietinho agora. Vamo ficar quietinho, vamos. Vamos lá. Vamo ficar quietinho aqui. Vamos lá. Nossa velha, que vacina Vou fechar aqui essas diachas para poder A gente vai fazer isso Não vou fazer isso Eu preciso de esses inimigos Passe Quando você consegue ver Power abounding DRAGON TO THE FRAME! COMPOL TO BATTLE! Ai ai, não, não, não! Ah, velho, me manda pro espaço! Ah, velho, me manda pro espaço, velho! Tá todo mundo no bot, todo mundo! Todo mundo! E eu mori, e eu mori! I, A, E, I! Eu acho que eu mori, e... Que bosta! Agora já posso pegar a minha Dominator aqui E eu acho que eu vou espirrar Saúde! Amém! Eu quero pegar também! Eu quero pegar também! Eu quero pegar também! Pega! Pega! Eu quero pegar também! Eu quero pegar também! Eu quero pegar também E, ok, pessoal... Boca! Puxa calaca! Ah, tô de ult agora é abraço, velho, é abraço. Ah, não tem, não. Quem falou que você tem, meu filho? Você não tem rips, não. Ok. Esse cara, velho. Ah, eu não fui fugir do trem, que bosta, só. Macilo, velho. Precisa do perto, hein. Eu usei ult sem querer, velho, era pra ultar, não. Vamos aproveitar o ult aqui, ó. Who calls to dragon knight? Miss? Into a rage, I fly. Dragon to the frame. Miss? Vai, 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 chegue, chegue ninho. Você tá da frente, velho, você tá da frente. A porta caiu. Of course. Dragon to the fray. Your bottom tower is under attack. Who calls to Dragon Knight? I need no speed. The dragon waits. What? By my blade. Regeneration. Nossa, velho. Tô usando tudo errado, velho. Vamos aproveitar de novo semilute. Tudo errado. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Que bosta, velho. Nossa, ele é bonito. Cara, precisamos de Ward ali, cara. Não, não é que eu fui, cara. Provavelmente eles estavam indo fazer roxão, então gankar a gente. Não é que eu fui, velho. É porque eu tava no roxão. Na runa lá, velho. Só que apareceu um lado, apareceu outro. Aí fui pro outro lado, apareceu mais um. kennengler. Me tem um cara de novo. Tenta que sair outra vez? Tenta que irá um pouco? Nó, me tem que ir lá. Tenta que irá um a fuga? Nó, me tem que ir a voltar. Tenta que irá. Tenta que irá. Tenta que irá, né? Tenta que irá. Um... Eu quero bater rapidinho Eu quero bater rápido Eu quero bater rápido pra cacete O que eu quero é fazer também Eu vou pegar pra bater rápido Não vou tomar porrada Eu vou pegar pra bater Compele a batalhar Eu vou pegar pra mim Claro Eu vou pegar pra bater Quem chamou o Dragon Knight? Assim que der o cooldown do TP eu vou aí Eles tão roxando Esse aqui tá ali Esse aqui tá ali Deve tá roxando mesmo Eu vi o barulhinho do cara batendo Ixi Maria, eles tão aí Eu vou pegar pra bater Eu já vou pegar para a bateria Isso Isso É Tá Que merda, que merda, que merda, que merda! Ai ai, muito louco! É, velho! Eu vou ter me incluído nessa treta ai, mas tudo bem né? Quem não levanta? Que team? Que team? Ah tá, pra mim era operador de telefone que você falou que não tava te acompanhando e tal. Eu vou ter você fora da risidação. Prende a minha escala. A escala. nenhum escala. Dois assim. Não precisa de escala. Isso. Se não deixar você entrar no chão vai ter que ficar procurando chegar perto dele o tempo todo Um regen velho, um regen Agora eles conseguiram E aí Mid mid Yes Não precisa de center velho, não adianta Ataque Eu achei muito relativo Cadê? 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 Não sei, tá lá embaixo Cadê? 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 Cadê Cadê? 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 Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê Cadê Cadê? Cadê 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 Os assentos, os sentries. Ah não, já fugiu muito aqui. Vamos subir então, né? Antes que a gente gastar esse trem. Regeneration. Vai tomando, vai tomando, vai tomando. Vai tomando, vai tomando. Uma ideia, uma ideia, uma ideia. Foi muitíssima a má ideia. Mas morreu para os trem, né? O que é que tem aqui? O que é que eu tenho? Tem um Nothin. Tem um Sagiash que é muito mais ou menos. Tem um Nothin. 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 Vambora, vambora. Vambora, vambora. Mas o tanque é caro e vambora. O tanque é estranho, velho. Acho que é o tanque estranho. Tem um Nothin. Tem um Nothin. Tem um Nothin. O que você acha? O que você acha? Falei-me, Viní-Vo. Ainda a meia, para o meu lado. O que você acha? O que você acha? O que você acha? O que você acha? Vixi Maria, vixi Maria, cara forte da porra véi, cara forte da porra é esse véi? Ela também tá forte! Manda pro espaço! Ah véi, esse jogo tá difícil véi, tô tancando esses povos, tô apanhando igual um desesperado véi Eles tão matando, mas eu tô apanhando Tanto que eu sou o que mais tem assistência, pra variar, né? Depois que eu fizer essa assault aí, vai ficar bom o trem Falta muito não véi, falta... 500... Deixa esse aqui, aqui... É... aqui... 425... 25 segundos, tô voltando aí, é nóis Ó, vocês estão dizendo que o do cara tá bom véi! Mentira, tá normal! É diferente véi! 106. 40총 307. Vou correr... Vou correr estranho então... Já estou voltando só para o próximo wave, já tenho meu tiro no cara embaixo. Ou melhor, estou voltando. Pode vazar. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. Eu estou voltando. O que eu faço agora? Se eu faço uma MKB, eu faço um dano. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso aqui. O speed está relativamente bom. Vem para o top. Vem para o top. Você também. Vem. Estrela também. Of course. larger. Você também. Olha aqui em cima. Dragon to the fray Your middle tower is under attack I'll battle this for now Compelled to battle Nope I need no steed You're not caught Time to come It's good I don't get any kill How do I get kill this game since I forgot You're just winning with the k I need no steed O meu era causar 15 mil de dano para os heróis. Não, eu falo mais é questão de... Foi fato para ganhar kill aqui mesmo, eu matei 4 caras só. O da semana eu completei com um negócio só. Um jogo só. Vixe Maria! Loucura, eu não matei ninguém de novo. Ah, estou tancando, sem tarrasco mesmo. Quem vai estar aqui no tanque é sem tarrasco. Olha o cara que ele é mitar! Ah, pega! É muito pra sério Não roubo meu Ae ae Mas agora eu consegui comprar meu itemzinho bonito Vamos ver aqui Boa, agora minha satanic vai reinar nesse trem velho Agora eu quero ver vocês me baterem seus safados sem vergonha Vou tancar vocês tudo dentro da base Vou derrubar o Ancet deles igual no Dota 1 Agora esse povo vai ver, vou derrubar o Ancet deles igual no Dota 1 Eu vou derrubar o Ancet deles igual no Dota 1 Agora eu vou derrubar o Ancet deles igual no Dota 1 Irronia Ou só no mato ou curre velho Tem mais de 4K lá meu Relaxa se voltar vai ser GG Nem se eles quisessem vão conseguir me matar Eu acho Agora é sucesso. Chega, chega, não precisa agir. Bata o cara três vezes. Vambora, geririnha. Vambora. 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 É, velho, não é? É, velho, não é? Alguém está deixando o vídeo do outro lado? Pode ficar, né? Opa, agora eu quero ver Aqui O que mais que eu tenho que fazer aqui que eu posso destruir essa galera? Tô batendo relativamente rápido Deixa eu pegar um desse aqui Eu não to tirando muito dano Eu vou fazer Puxa aí de novo o OD, puxa o galo Vou encher esse mid-centers, não Vou encher esse mid-centers, a gente tá já já nele Amém 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 Dragon to the frame Who calls to Dragonite? This will only hurt I'll not your skull Yes Onward I'll take that A lot of feelings Composer Compre Chato Forward To Dragon Estão Oe To Devoi Aostão Aostão Brutada Aostão É Aventa não, Puxa Esse cara não entra não É GG véi, fiquei com raiva não Vou comprar strings aqui de raiva Não, não, não Não, não Vai pra cá, temos espaço Vem pra cá Temos espaço, vem pra trás A sua vez 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 Para você Deixa você começar A sua vez E você já está Vem pra cá A sua vez Talvez Não, não Não, não Não Não, não Não, não Não, não Não, não Não, não E é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado aí, descobri porque que o meu frame de rede está nessa altura aí, tá? Eu coloquei, limitei o... como é que chama? O action a 50 frames, mas espero que vocês tenham gostado aí gente, não esquece de avaliar, se possível deixa seu comentário aí, beleza? Meu frag foi horroroso, minhas assistências foram muito boas, mas o jogo foi legal, então vamos lá gente, falou! Fui! Fui!